Joga uma gororoba na casa do seu namorado. Credo, gente. Vocês estão querendo que ele me largue, né? Vamos aqui preparar a gororoba pra jogar nele. Ó, manteiga. Delícia, porque já... Ó, respeito com o namorado dos outros. Eu não falei que ele era delícia, não. Eu falei que a manteiga é delícia. Criança, respeita os adultos. Catsup. Nossa amor fica picante lá na cama. E a gente vira muito o zoinho. Por gasolina, que é pro nosso amor nunca cair na rotina. Subi na laje pra poder jogar lá na casa dele. Lembrando que a gente tá na laje só pra tacar esse negócio na casa do namorado dela. Cuidado! Joga mesmo assim! Eita caramba! Joga lá. Gente, ele vem aqui em casa. Ai, meu namorado tá aqui! Tchau! 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 Obrigado.